Imagina no cenário onde não existisse mais pasta térmica pra gente utilizar no processador ou na placa de vídeo. Tivesse, sei lá, acabado um insumo que é utilizado pra criar a pasta térmica e a gente tivesse que se virar com o que tem em casa. Pois é, senhoras e senhores, hoje é o dia de nós testarmos algumas coisas peculiares aí pra substituir a pasta térmica e vamos ver no que vai dar. Então, portanto, não repita isso em casa, isso aqui é totalmente experimental, tá? E alguém vai ficar com um salário mais baixo, se caso o processador que a gente vai usar aqui queimar. Já queria dizer isso logo. Bom, então o que nós iremos utilizar, que normalmente temos em casa, é ketchup. O cheirinho, rapaz, isso aqui... Vai dar certo, tá? Vai dar muito certo esse experimento, já começamos... Olha isso aqui, mano! É, faltou só o pastelzinho pra combinar, né? Água! Isso aqui é apimentado, não sei, não vai dar ruim, vai ficar hot. E outro condimento que nós temos aqui é a famosa maionese, né? Iremos utilizar ela, deixa eu ver se tá na validade, né? Até pra não aplicar uma coisa que tá sem validade, né? E dar alguma coisa ruim, né? Apesar que já vai dar ruim se tá na validade, mas beleza. Tá 9 de 2023, então essa aqui tá boa. Ah, essa daqui é melhor pra passar, ó. Ó, pontinho. Hum, vontade de comer o pastel agora, hein? Rapaz! Mas tá bom, tá na validade. E aqui temos a pasta de dente, tá? Essa daqui é white. Tá lá onde dito? Essa não! Vai tirar o gosto, entendeu? O cheiro já tá bem forte aqui, tô de boa, não precisa... Né? Não precisa nem ver a validade, porque isso aqui dura bastante. E se o processador não queimar, a gente tem aqui pomada de cabelo também. Olha, é sugestivo, hein? Em plastic? Pode focar na boca também. Parece em plastic, né? Dá uma medida também. Não, o cheiro tá forte pra caramba. Bom, beleza. Cara, eu tô vendo que o cheiro... Vai esquentar o processador, vai ficar com cheiro... Aí, beleza. Bora começar aqui. É tipo um cachorro quente. Olha, eu gostei mais da maionese ali, eu acho que eu vou começar por ela. Vou colocar a maionesezinha. É, uma pergunta. O... A pasta de dente vai deixar o processador na branquinha? A pasta de dente tem que ser o último, vai tirar o cheiro... Ah, mas essa daqui é ela com cristais de não sei o que? Ou é a simplesinha? Acho que não é. Ah, é com cristais. Mas mesmo, ó... Na foto tem cristais. Creme dental, anti-caries com flúor. Ai, que essa daqui eu uso. Aí tá escrito aqui, ó... Não utilizarem processador ou dispositivos eletrônicos pode causar dano permanente. Ah, então é por isso que a gente vai usar. Aí a gente vai usar porque a gente já tem... Não, zoeira, não tá escrito isso não. Vamos lá. Calma, vai devagar, cara. Você não quer com uma colherzinha, não? Ai, meu Deus. E o bom que a gente tá fazendo isso, o Neon Rising, que é tudo aberto pela lateral. Quando vazar, a gente tá utilizando o AMD Rising 7900. É coisa pouca. É uma C670E, um RTX 3080 Ti, tem 64 GB de memória DDR5, 6.000 MHz. É, tudo pra suave. Pra suave. O HX é a 1200, né? Que tá aqui. O HX é a 1200. O baixo não vai ser a parte do salário, não. Vai ser todo mundo, né? Vai ter que juntar aquele montinho ali pra, né? Pá. Vamos lá. Então, um pontinho no meio. Eu ia fazer o Tim Reboco, mas recomendaram não fazer o Tim Reboco. Vamos lá. E nós escolhemos justamente um processador high-end pra justamente a gente ver até que ponto a temperatura vai chegar. Se vai dar thermal throttling, se o clock vai cair bastante. Algo que não aconteceria muito com o Core 3, né? Porque o Core 3, por ele ter o TDP mais baixo, ou um Ryzen 3, por exemplo, ele não ia aquecer a ponto de dar esses problemas de thermal throttling e por aí vai, tá? Aí você deve estar se perguntando, tá? Se não aconteceria isso, eu posso utilizar, então, né? Quachup, maionese, mostarda, essas coisas. Não, tem que usar a pasta térmica mesmo, tá? Então, vamos lá. Já está aqui aplicado com a gotinha. Será que a amadeza não derrete e vira através de uma água? Vamos saber depois do primeiro teste. Ela tem composição, acho que deve ter uma composição de... Ela tem água na composição, na verdade, né? Ou a água, ouvo, óleo, ouvo e água, literalmente. Vai fazer uma amelete. E pra tudo ficar mais legal, a máquina está inclinada, que é pra justamente ela vazar pro lado que vai dar água. Vai com um pedacinho de papel aí, vigiando no antiteste, pra que ela escorra algum líquido. Será que vai ligar, rapaz? Vamos ver. Ó, a gente está ligando. Ó, a frita, eu estou vendo a frita. Já está fritando, inclusive. É sério? Mano, a frita é zero. É sério, é sério? É sério, é sério. Olha lá, o barulhinho, ó. Aquele olhinho, sabe? É, achei zero. Já deu erro, 15. Ah, 15 é o de maionese mesmo, ouvir. Qual que é o erro de queimou? Zero, zero. Não estou sem ver se está aparecendo. Está dando 15, acho que 15 é memória, mano. 15 é memória. Para diminuir os danos, vou tirar dois pentes. Opa. Olha aí, agora deu o olha aí. Zero, zero. Oito, nove. Ligou. Meia, meia. Vai ligar. Ela está procurando o driver, a maionese. Ligou. Ligou, ligou. Agora ligou. A zero. Pronto. Deu o vídeo. Mano, está dando todos os erros possíveis. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. Vai! Eu estava realmente baixando o driver da maionese. Auto driver install. Mano, o cheiro de maionese está forte, hein? Está 50... Ah, não, agora aumentou para 74. Só foi eu falar, estava 50 e pouco. Está em idle? Não, está em idle. 76 graus em idle, 75. E olha só, aqui em idle, sem fazer exatamente nada, 77 graus foi a temperatura máxima, 68 está agora, 55 a mínima. Então, a gente já começou a mínima bem alta, né? De temperatura. E o clock, como é que está daí? Olha, o clock, aqui a gente tem o core zero, está 5496. Core 1 está 3500, 5100 e pouquinho e vai variando. Tem bastante núcleo, é 3.5, ou seja, está bem abaixo do clock boost, né? Que geralmente fica padrão. Então, bora rodar aqui, CPU multi-core. Já bateu 95 graus, instantâneo praticamente, 95. Clock está 4.8. TDP está 186 watts, velho. Qual que é o TDP base dele? 125, se não me engano. Bateu 95.9 no CCD0 e no Package 95.3. E no CCD1, 92.3. Rapaz, quente, hein? Passar a térmica boa, ele chegaria ali próximo dos 85. E não tão rápido, né? Não, não tão rápido. E aquele foi instantâneo, começou o teste e já... Mas o clock ia estar alto. É, o clock estaria alto, exatamente. E cheirinho do LF? Até que eu não estou sentindo, não. Eu estou com o cheiro do ketchup que eu derrubei no começo do vídeo, mas... Inclusive, vai ser a nossa próxima vítima. O LF, então, está aprovado ou não? Quase matou o processador, né, de quente, mas... Segurou um pouquinho. Reprovado. Reprovado. Não garanto. Qual você acha que vai sair melhor? Talvez a pasta dental. Mas agora é a parte mais legal, né? Vê o resultado que ficou aí, né? Sim, agora a gente vai ver como é que ficou aqui a aparência, né, do pinguinho no meio da maionese. Vê se ela espalhou bonitinho para as laterais ou se ficou alguma parte faltando para encher. Ai, papai. É, quase evaporou. Rapaz. Rapaz, ficou a marca do processador, velho. No dissipador de calor aqui, ó. Desenho bonitinho do Ryzen. Ali queimou mesmo. Ele ficou a marca certinho, velho. É, ficou a marquinha. Bom, se quiser ver onde vai pegar certamente a base, você só põe maionese, ele vai marcar e você passa a pasta térmica ali. Vaza um pouquinho para o lado, viu? O lado aqui está tombado? É. Não, na verdade, o lado é o contrário. Nossa, o ketchup é diferente, né, mano? Ele é muito mais líquido que a maionese, velho. Então o próximo condimento do nosso experimento é o ketchup. Já utilizei um potinho aqui para facilitar e também para a gente não fazer sujeira, né? Ele é bem mais líquido do que a maionese, então isso aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado para que ele não vaze para as laterais, tá? Apesar de não fazer aquele famoso Tim Rebo, que é espalhar pasta térmica, ou no caso não é pasta, é ketchup. A gente vai colocar um pinguinho ali no meio, beleza? Então vou usar uma espatulazinha aqui. E bora colocar. É, tem muito mais água, velho. Nossa, tem muito mais água, mas muito. Já está... Dá um grau na bancada? É, dá um grauzinho na bancada aqui. Ó, a água. É. Ó, para não dar ruim, a gente colocou a bancada aqui, um pouco linear, né? Porque ela estava, é uma bancada inclinada, porque o ketchup ele tem bem mais água do que a maionese, né? Só da gente aplicar aqui já deu para ver que em volta, né? Ficou ali um líquidozinho transparente, no caso a água que está presente no ketchup, né? Então coloquei bem pouquinho ali e bora pôr aqui a base do watercooler e ligar a máquina e vamos ver no que vai dar. Melhor até, mano. Ainda não chegamos aqui na pasta de dente, mas se fosse para dizer qual desses três aqui daria ruim, com certeza o ketchup, por ele ter mais água e vamos ver se a máquina vai ligar aqui. Espero que não tenha vazado pelas laterais. Nossa, tem um PC ligado aqui, o que está acontecendo aqui? Baixou já o driver do ketchup? Só que já foi. O ketchup foi bem mais rápido, muito mais rápido. Já senti diferença, a potência. Realmente. Deve ser porque a bomba parou, né? Não está aguentando o ketchup. Mentira. 57 graus. Quanta chupa, rapaz! Fala, meu ketchup! Fala, meu ketchup! 60 graus, 57, 56, mano, que mentira, velho. Ficou melhor que a maionese. Ah, mas ó, tem uma diferença. O TDP está 50, 41 e tal. Antes eu acho que estava 60. Vamos ver agora quanto que fica com o Cinebench, irmão. Eu sempre acreditei no ketchup. Lá no Rio, a gente acredita tanto no ketchup que a gente come com pizza. A gente bota em tudo, em qualquer lugar, mano. Botei para rodar, hein? 88, 90, 93, 95. Bateu 95. Mas demorou um pouquinho mais do que a maionese, hein? Ah, já ganhou no teste. 95 graus. O clock caiu muito? Nossa, o TDP foi para 210. E o clock está 5 gigahertz cravado. Caraca! Caramba! Chupa e ruim, por enquanto. A maionese deu mais trótoli e aqui, velho, segurou nos 5 gigahertz. 69 graus, 68, 65, 64. Olha aí! 61, 60, 59. Olha, está caindo, velho. Impressionante. Que legal, mano. E o TDP? O TDP está 45 watts. É que você parou o teste. Parou. Impressionante. Essa aqui... Dá até para rodar um azone ali agora. Bom, eu já sei que quando faltar a pasta térmica lá em casa... Catch you! Só que tem água, né, mano? A torre que fica em pé, o negócio escorre na hora, né? Aqui a gente deixou o plano... Entirei do gabinete. Hum? Entirei do gabinete. Só deitar, né? Deitar o gabinete. Nossa, velho, foi bem no cantinho. Rapaz... Olha, isso aqui praticamente evaporou o negócio. Mas fez o serviço dele, quer dizer, não o original, mas fez o serviço do bojo. E antes da gente começar os testes com a pasta de dente, que eu acho que vai ser a mais promissora aqui nos nossos testes, aproveite e já baixe o app do Kaboom no seu smartphone e lá você pode utilizar o cupom appninja, que te dá 10% de desconto em produtos selecionados. E você também pode monitorar o seu pedido em tempo real, além de, claro, ficar por dentro de todas as ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já e bora passar aqui a pasta de dente no nosso processador. Mano, você tem cupom aí pra catch you? Não sei, acho que não. A pasta de dente tá feita. Não é a branquinha essa daqui. É que essa aí é melhor pra processador, ela tem flúor? Ela tem um pouco de líquido também, ó, em volta quando eu passo ele... Deu uma escorridinha. Acho que eu vou tirar esse líquido, velho. Bora fechar aqui. Quantas horas de proteção a gente consegue nessa pasta térmica aí? 72 horas de puro frescor. Mano, pior! Olha só, agora, se não refrescar, nosso processador é propaganda ganosa, hein? Ah, legal, eu tava testando tudo com a fonte ligada e... O que bom que não ligou, né? Vamos lá. Autoconfiança, eu não vou nem correr dessa vez. Muita gente deve ter ali, olha, ele vai correr. Não, não vou não, eu tô aqui, paradinho. Ai, vai, vai. Você tá confiando nessa pasta de dente aí? Cara, eu tô, mas pode ser que eu me decepciono com o resultado. É que eu achei que fosse a branquinha. Porque aí lembra muito a pasta térmica. Tá demorando a ligar? Ah, ligou. Eu falo, ó, tá com barulho de... Fritando coisa. Ligou mais rápido esse, hein? O pé tipo venceu, hein? Até assim eu acertei. Olha só, 59, 56 graus. O TDP tá 70, agora caiu pra 46, 50 e poucos watts. 57, 55 graus. Tá parecido com o ketchup. E a... É, só que bateu a máxima de 74, né? Com um TDP de 102 watts. Clock tá 4.4, alguns núcleos chegando a 5.5. E bora rodar o Cinebench. 70, 71, 77, 94, 95. Bateu bem rápido o 95 também. Chegou pra bater 97. 97 graus? Não, 95. É o máximo, né, que o sensor pega. Que o sensor pega? Quer dizer que pode ultrapassar isso? É, teoricamente sim, porque ele marca 95 e fica nisso. É tipo, ele chega no target e não sobe mais. É que eu acho que também o próprio testador fala, mano, bate 95, deixa eu diminuir aqui até... É, deve ser. Ó, o TDP chegou a bater 216 watts. É, bem parecido com a do ketchup, mas a temperatura já caiu rapidamente pra 54 graus quando terminou o teste. E a máxima de 95 graus e 95.3, 95.4. E os clocks se mantiveram aí, a 5.5 e tal. Agora, né, deu uma auxiladinha e tal. Mas, cara, desempenho parecido do ketchup. É, o da maionese foi o pior até o momento. A gente pode dizer então que a pasta de gente ganhou pelo aspecto de odô. Pode ser. Fala nisso. É, não tá cheirinho não. A gente tem que deixar fritando mais umas horinhas aí, rodando o teste de stress intensivo. E quem sabe ela... Melhor não. Melhor não dá ideia. Ótimo o teste. Vai passar pomadinha? O que você tá achando desse teste, Pripa Tré? Nossa, tá cheiroso isso aqui. Cara, diferente, né? A gente pode ir do convencional, de que é usar a pasta térmica e fazer esses experimentos malucos. Mas, olha, tá surpreendendo, viu? Eu achei que nenhuma delas ia conseguir manter em idle uma temperatura ok. Mas, tá segurando bem, ó. 53 graus isso daqui. Se bem que a temperatura ambiente tá o quê? 23? É, tá bem... Tá bem mais... Tá quase o dobro da temperatura ambiente, né? Então, tá alto, mas... Por não ser algo específico... O cara lá em Recife, uma sala fechada em um tom de 43 graus, não é recomendável. Não é recomendável, exatamente. Olha, isso aqui foi como ficou aí a pasta de dente. Espalhou bem até, ó. Olha, tem umas marcas de líquido, tá vendo? Tá quentinho. Nossa, essa aqui ficou com cheiro forte, hein? Olha o cheirão que tá, mano. Ah, é pra passar no processador, né? Eu tô passando no capítulo, aproveitando aqui, mas... Vamos passar agora com pomada capilar. Zero por cento água. Eu acho que essa aqui não tem água. É muito parecido com o passaternho, que tá bem parecido mesmo. Então, pode rebocar essa aqui, hein? Tá, pega esse pato. Não, pode rebocar, não. Tá bom assim, um grãozinho? O que mais, aí? Vou tomar o segurinho, espera aí. Bem alto. Cara, tá cheiroso agora o processador, hein? Que cheirão, mano. Tá muito cheiro, velho. Então, o nosso último produto a utilizar aqui é essa pomada aí para cabelos, né? Então, o PC já ligou. Bora botar a senhazinha. Vejo como é essencial nesse aí, viu? Olha, também. Pela textura, né? Tá cheirando, minha mão tá bem... Eu ia falar assim, ó. Deu 35 graus, mas é a memória ranking, tá 35. 68 graus, 70, 72... Ih, Idol! Esquece, ó. Vai ser pra só um pouco, hein? Esquece. É, mas o TDP tá 46. Tá 64, 61, 59. Abaixou. É que eu fui abrir o Cinebench, aí deu aquela subidinha. E bora rodar. 80, 95. Já é. TDP, 180 watts. Cara, caramba, velho. Como é que pode? O Ketchup bateu 210 watts, o clock ficou 5 ponto... Alguma coisa. Isso aqui tá 4.7... 4.8, na verdade, que é 4.796. Então, quase 4.8. Bateu 95.3, 95.4. Todas bateram a mesma coisa. Então, o sensor parece que marca isso como temperatura máxima mesmo, que é 95 graus. TDP máxima 213, o clock ficou ali na faixa dos 4.4.796 MHz, chegou a cair pra 4.744, mas o pior mesmo foi a maionese. A maionese realmente foi a que teve o pior desempenho de todos, né? Quem teve o melhor? Ketchup. Por incrível que pareça, né? O Ketchup teve o melhor desempenho. Sabe o envolve esse ritual que ele tem espalhado mais? É, mas a gente fez um teste rápido, né? Se a gente tivesse, por exemplo, deixado rodar um dia inteiro aqui, não ia nem demorar alguns minutos e já ia sumir tudo, porque ele ia evaporar, ia sumir, né? A gente fez um testezinho aqui de alguns segundos, mas foi o suficiente pra chegar na temperatura máxima do processador, né? E pra gente ver que em idle, por exemplo, agora tá 59, 62 graus, com cada tipo de produto aqui que a gente utilizou, teve um comportamento diferente tanto em idle quanto pra chegar na temperatura máxima, né? E engraçado que ele volta muito rápido a temperatura, então ele atinge os 95, terminou o teste e ele já cai ali pra faixa dos 50 graus. Com a pasta térmica de qualidade, a gente estaria com a temperatura muito melhor em idle, né? E isso também, consequentemente, vai alterar a temperatura máxima também quando a gente estiver ali jogando, rodando algumas aplicações mais pesadas, exigindo mais do processador, né? Então, sem uma pasta térmica adequada, a temperatura em idle fica bem mais alta, a chance de bater a temperatura máxima é muito maior e nesse caso ele dá thermal throttling até um ponto que ele não aguenta mais e ele iria desligar o sistema, porque ele fica 95 graus ali e quanto mais tempo ele passar nessa temperatura, né? O sensor que detecta esse tipo de temperatura alta, ele vai desligar o sistema por proteção, tá? Mas foi uma experiência bem diferente, foi bem divertida aqui a gente poder testar, né? Esses produtos diferentes aqui, substituindo pela pasta térmica e eu acho que no próximo vídeo a gente pode fazer, de repente, sem a pasta térmica, né? Já que a gente utilizou produtos que não tem nada a ver com pasta térmica, vamos testar então sem pasta térmica e vamos ver no que vai dar. Deixa aqui nos comentários o que você achou, de repente tiver algum experimento diferente que você quer que a gente traga aqui pra vocês, coloca aí nos comentários também pra gente poder criar esse vídeo, fechou? Aproveitando o primeiro comentário fixado aqui, vai ter o link aí com pastas térmicas que tem disponível no Kabum pra você aplicar a melhor pasta térmica disponível aí no momento, tá? E claro, melhorar o desempenho aí do seu setup, beleza galera? Bom vídeo foi esse, aproveita e já clica aqui pra assistir mais um, já confere se tá inscrito, se o sininho está ativado aí pra não perder nenhum conteúdo que vai rolar daqui pra frente. E é isso galera, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima! Ô velho, fala um pouquinho pra gente aí, no começo do vídeo você tava um pouco com medo e tal, assim, como que você tá agora? Tá deixando até o PC ligado aí com... Ah, agora o salário tá garantido, né? É verdade, mano, tá com o bagulho ligado, pelo amor de Deus, desliga aqui, valeu galera, obrigado, bom vídeo, fui!